Oi, pessoal! Eu sou a Avon, esse é o meu amigo João! João, é o seguinte, não respira! No Minecraft, não respira no Minecraft. Pô, tem que avisar, pô, eu quase morri aqui, tá ligado? É porque a gente tá no mini bloquinho! A gente tá vivendo no Minecraft, no mini, do mini, do mini, do mini, do mini, do mini bloquinho. Eu vou fazer um juramento aqui, eu prometo não bater em você nesse vídeo. Ok, mas eu vou quebrar o mini bloquinho. Jonathan, eu tô sofrendo. Não só você, estamos juntos, né? Eu tava em cima da minha do mini bloquinho, tá? Mas eu peguei um slab, peraí, peraí, eu vou ajeitar nossa... Bom, passamos pro slab, vamos quebrar esse mini bloquinho para sobrevivermos pro resto da vida, ok, Jay? Ai! Por que que eu fiz isso, cara? Mini arquinho, atira sem flecha de uma vez. Eu fiquei tão empolgada, eu fiquei tão empolgada com o mini arquinho, que eu não aguentei. Mini arquinho, atira sem flecha de uma vez só! Agora estamos bem, não estamos, Jota? Mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho mini arquinho, olha eu com mini arquinho! Meu irmão, eu atirei e eu caí junto. Por que você atirou em mim, cara? Na verdade, o arquinho que atirou, eu só apertei. O mini arquinho é o maior, o pai poderoso de ouro, de todos! Ele atira sem flecha de uma vez só, então vamos maneirar nele? Tá bom, tá bom, peruí. Eu vou quebrar aqui o mini bloquinho de novo, ganhei. João! Não fui eu! Mini bloquinho sagrado, nos levará ao destino. Um bloco de grama! O mini bloquinho ganhou parte de um bloco de grama! Tô com peitoral, tô com peitoral. Eu estou evoluindo na minha vida. Um bloco de ouro? Nove ouro, já. Eita, nós! Mas quais serão os blocos do mini bloquinho? Será que ele tem mini bloquinhos dos mini bloquinhos? Que tem mini bloquinhos aqui, João? Eu não sei, mas você pegou madeira. Me dá madeira aí, por favor. Você quer madeira? Eu não peguei madeira. Peguei madeira pra você fazer. Peraí! Você pegou um vídeo diferente do que eu vi. O menor portal do The End do mundo. Um portaldinho! Ah, merda! Por que eu fui pro The End? É, meu irmão. Se você saiu de casa, voltou logo. Jota, o dragão me engoliu. Ele tá morrendo sozinho. E eu morri. Ele tá no mini The End dele ali. Eu não sei o que vai acontecer com esse dragão, mas eu tô muito curiosa. Eu queria muito voltar. Toma aqui, topo, não dá pra voltar. Obrigado, Jota. Você jogou no voz? Não, não. Volta pra mim, volta pra mim. Vem de volta. Toma aí. Obrigada, Jota. Eu vou lá descobrir o que tá acontecendo, tá? Com o mini dragão. Com licença, viu? Meu Deus, é o mini The End. Eu tô no mini The End com o dragão, Jota. Eu tô dando tapa no dragão, Jota. Eu tô no mini The End. Eu tô grande com o dragão. Jota, você não tem noção da situação que eu tô vivendo aqui. Pera aí, eu tenho um arco. Usa um arco. Por que eu não uso um super arco, né? Tá caindo flash em mim aqui. Tá caindo flash em mim. Isso é tu? É sério? Tá caindo flash em mim aqui. E me vai foi. Calma aí. Eu tô matando. Eu tô matando. Eu tô no mini The End matando um dragão gigante. Ok? Calma aí. Jota, você não sabe o que eu tô vivendo aqui. Ok? Meu Deus, eu matei um dragão. Jota, eu tô no mini The End e eu matei um dragão. Eu tô no mini The End e eu acabei de matar um dragão gigante no mini The End. Eu não acredito nisso não, sabe? Eu tô realizando sonhos! Eu voltei, Jota! Voltei como uma guerreira vitoriosa. De volta para o mini bloquinho. Enquanto você tava lá... Eu tô forte. Eita, nós vamos ver se você tá forte mesmo. Vamos pra luta. Ele tá forte. Você caiu sozinho, né? Tipo, eu nem bati, tá ligado? Eu bati uma vez só. Vai ser cairu sozinho, mas tá tudo bem. Tomou. João. Mini vilinha. Eu peguei uma mini vilinha. Eu vou, hein? Se você for, eu vou. Eu fui. Eu buguei e não fui. O que aconteceu? Pra chegar a mini vilinha, você tem que acertar o MLG. E o pau da água veio pra mim, ó que legal. Droga, eu não fui. Que raiva. Jota, eu peguei madeira aqui. Eu posso... A gente pode fazer o mini portal do Nether, mas a gente precisa de dois. A gente pode fazer o mini portal do Nether. O que foi? Me dê seu capacete. O que? Isso aqui? Me dê. O que? Joga um pouquinho pra longe. Tu pegou de volta, me dê aí. Peguei não. Ah, peguei sim, então. Pra que você quer isso? Agora eu tenho um capacete da Monkase. Tô mais forte, tô mais forte. Olha, eu posso fazer uma craft em tempo, hein? Faz aí, pô. Craft em tempo, hein? Tô fazê. Ô, 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 ô. Tô pegando o meu zinho, tá ligado? Peraí, peraí, peraí. Eu acabei pegando o diamante. Eu peguei a menor amadura do mundo! Com licença que eu vou vestir. Jota, eu vesti. Jota, cadê eu? Mara, olha. Jota, tá me vendo. Tô te vendo, você virou um Steve, por quê? Mara, tá me vendo. Tô, você virou um Steve, mini Steve. Tu batei em mim, Mara? Desculpa, eu te matei. Tu batei em mim, Mara? Me perdoa. Jota, eu peguei o menor diamante do mundo também. Caraca, você pegou o menor tudo, né? Eu tô invisível extremamente. Eu não sei por quê. Eu não sei se eu tô pequena ou não, mas eu tô invisível. Deixa eu acertar aqui. Será que eu tô com a menor amadura do mundo? É isso? Olha que eu te acerto também, viu? Olha que eu... Eu te acerto também. Essas clases vão mugar o mapa. Pare de brigar. Tô jogando as coisas fora aqui, peraí. Viu, eu tenho mais madeira. Tô jogando as coisas fora, mas quanto mais eu jogo, mais eu pego. Mais gente que pega, né? É muito bugado isso aqui. Que engraçado, né? Vou guardar tudo nesse baú. Olha, o mini bichinho. Ai, isso não é mini, não? Não foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Isso daí não é mini, não? Isso aqui é um mini arquinho. Pare. Tá, eu vou quebrar aqui o mini bloquinho. Eu queria muito ir na mini vila, mas a gente não conseguiu ir lá. Tô muito triste, João. Olha a mini armadura. Uhul! O pior que eu não consigo ver. Será que a gente tá tão pequeno que eu não consigo me ver? Olha, será que tu poderia sair de perto daquele spawn? Porque tu tá pegando todo mundo. Na verdade, você tá bem pequenininho aqui pra mim, sério. Eu tô te vendo bem pequenininho. Você tá tipo um Steve pequenininho pra mim. Tá vendo minha espadinha? Minha espadinha? A menor espada do mundo! Não. Cara, é... Tu me matou. Eu não sabia que ela era tão rápida. Pô, tá escrito aqui, a espada é rápida. Caraca, ela é muito rápida. A espada é muito rápida, o João me matou. Mas eu tô com a menor espada do mundo! Ok, vamos quebrar um pouco mais. Vamos quebrar um pouco mais. Eu quero a menor vila. Olha, será que a gente devia aumentar aqui? Que tá meio castorflóbico. Eu acho que é importante, hein? Que a gente tá ficando sem espaço aqui. Estamos mesmo. Então eu vou usar isso aqui. Esse diamante vai aqui também. Pior, que eu tenho o menor diamante do mundo. Eu posso usar ele pra captar coisas. Só que eu tenho só o... Poupar. Você tem um ponto, né? Oi, você tá em cima. Novamente pegando meus itens. Por favor, você afasta aí. Com licença. A menor picareta do mundo, Jota. Com licença. Claro, né? Que não foi o que eu peguei. Meu Deus, ela minera tudo muito rápido! A menor picareta do mundo é a melhor que tem, Jota. Para, homem. Calma aí, rapaz. Tá quebrando a ilha. Tá quebrando a ilha que eu tô construindo aqui, aumentando pra gente. Vamos aumentar aqui. Do nada, velho. Do nada, do nada. Do nada. O Guê. O Guê. O Guê. Ah, não. Você vai explodir o minho bloquinho, papão! Ele é inexplodível. Destrutível. É, pode ser indestrutível também. É, acabei de fazer um experimento aqui, tá? Isso foi importante. Ou ele é inexplodível. Não sei. Eu sei que não dá pra quebrar ele, né? Você tá vendo que eu tô quebrando? Ele tá voltando, então não tem como. Ele é inexplodível. Ô, tu pegou novamente um item aí que era pra mim. O menor tridente do mundo! Você sabe a gente fazer isso aí? Menos significa mais. Nossa, olha quantos ele joga. Caraca. Ué, olha lá quantos ele joga. Muito poder, viu? Muito poder. Mara, eu acho que tá na hora de jogar essa armadura fora. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não consigo te ver mais. Tô quebrando tudo numa velocidade inesprendível. Olha essa picareta, meu Deus. Olha essa picareta, meu Deus. Meu amigo, tô quebrando me inventar aqui. Vai pegando, vai pegando. Meu Deus, olha os itens, velho. Meu Deus, espera aí. Tô jogando as coisas fora aqui pra ver se vem algo bom. Vamos lá. Vai pegando, vai pegando. Tô pegando aqui. Calma que eu tô pegando. Bom, tô aqui com as minhas menores coisas do mundo e eu não sei o que eu posso fazer com esses pequenos diamantes, com as coisas pequenas que eu tenho. Um diamante me dá três mini diamantes. Você tem um grande diamante aí? Eu quero negociar contigo. Fala pra mim. Esse diamante nesse aqui que tá na minha mão. E o que diabo é isso? É um vazio estrutural. Por que eu vou querer um negócio desse? Não sei, pode ser muito bom. Pode ser... Ah, isso é um mini diamante que eu tô botando aquele diamante na mão. É, a vida é muito difícil. Não tem mais como é. Eu quero negociar de volta. O que que foi? O mini diamante, adeus! Se bem que eu já matei o dragão. Cara, tu não pode ver o mini diamante na mão, né? Eu já matei o dragão, João. Não tem mais nada aqui. Ô, o que é um lavagante? Eu não sei, mas eu vou voltar. Eu esqueci que eu já tinha matado o mini dragão. Isso é um lavagante. Ó, eu acho que a gente devia ir pra menor vila do mundo. O questão é, como que a gente consegue a menor vila do mundo? Ah, 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 meu peitoral. Tu pegou um peitoral aí, tá ligado? Eu não lembro de peitoral nenhum que seja seu. Menor vila do mundo! Ok, agora vai, hein, João. Agora vai, hein. Bota a minha mão, bota a minha mão. Boa. Fui junto. Meu Deus do céu. Tá, tô vindo a ovelhinha ali. Eu não fui junto. Eu tô aqui ainda, tá? Triste, sozinha, chorando. Tá, eu fui, ganhei o bote d'água e consegui machucar a menor vila do mundo. Como aí? Dá TP! Não consigo, eu quebrei... Você quer que eu quebrei o menor bloco do mundo e a gente não tem mais ele? Não, você não fez negócio desse. É impossível você fez negócio desse. Juro pro Deus. João nunca saberá como é a vila porque bugou para ele e ele nunca vai descobrir como é a vila. Ah, eu também, eu também. Ah, eu não fui. Você clicou aí, quem foi? Fui eu. Olha, galera, minha visão. Que legal, o mini templinho. Sempre quis vir pro mini templinho. Como é que é aí? Nossa, é incrível. Tem um que escrito bem grande aqui. Sério? Não, mas da TP aqui é muito legal. Meu Deus do céu, meu Deus do mini templinho. Bem-vindo ao mini templinho. Eu te chamei mesmo porque eu não tenho um bloco pra ir até lá. Mas daí você vai me analisar. Cara, mas o mini templinho é gigante, né? É, é tipo, a gente quer mini. Tem que nem o que é grande. Nossa, pera aí que eu tenho um bloco. Dá licença. Inclusive eu peguei a mini vilinha, mas vamos pro mini templinho. Opa! Olha, tem o chique do mal aqui. Vou até jogar fora. Ah, nada. Por nada, vamos que ir negando a maldade no coração. É, agora tá vendo? Nem parece, quem diria, né? Quem é essa mulher? Eu sou do bem, agora eu não sou mais maligna. Cara, com essa risada aí você não convence ninguém. Eu não sou mais maligna, não. Vá, bota bloco, bota bloco. Tô botando, pera aí que eu tô pegando todos os blocos que eu tenho. Ainda bem que você tem bloco. É, ué, é o que eu tenho. Eu tenho uma cerca, quer? Olha, é o seguinte, dá pra pular? Não dá. Calma. Calma aí, eu tenho um machado se eu pegar o bloco de trás. Oh, oh, aqui a criatividade vindo. Da onde veio essa cama? Eu botei a cama, deu mais um bloco, deu mais um bloco. Mas aí eu não consigo botar mais bloco depois daqui. Calma, calma, você não tá pensando tudo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu quebrar um bloquinho atrás, vou ver se eu pego. Se ele der um pulinho pra cima eu pego. Pegou não, um próximo, um próximo, pegou no bloco. Ok, não deu. Não deu, não deu, mas tem que ter, tem que ter. Algum a gente vai pegar. Peguei, peguei. Pegou, um boa. Peguei, peguei. Não peguei, não peguei aqui. Ok, vamos quebrar a cama, vamos deixar a cama pro final, porque a cama dá um luz pra frente. É, verdade, verdade. Aí tu pega a cama, não acerta, não pula. Aqui, e aqui, aí eu coloco a cerca e a cama. Agora pulou, pulou. É, pula, jay. A gente conseguiu. Ok, calma, calma. Nossa, mas você só abriu. Bora, olha o bol. O que que é o laço para voltar e a metade de um portal do The End? Mas eu já matei o The End, o dragão lá embaixo. O que tem embaixo, o que tem embaixo. Vamos ver, né? Vamos lá. Não. Deve ser mais um, deve ter mais um. Tá bom, peraí. É porque é três vezes maior ou quatro vezes maior isso aqui? Eu, rapaz, deve ser várias vezes maior. Deve ter mais um, deve ter mais um. Ó, ó, segundo meus cálculos são as dez mil vezes maior, viu? Dez mil vezes? Pô, se os cálculos estão bem enterrados, viu? Eu acho que era só mais um. Não, pula, maravilhada, 90. Ah, é? O Mario tem ideia de como é de descer, pressão. O Dream não faz ou desce, hein? O Dream não faz ou desce. João, cuidado pra tu não explodir, porque deve ter uns dez mil... Por que de cama, cara? Por que você foi com cama? Eu vou lhe explicar, o Dream não entenderia. Eu vou lhe explicar. Ah, não! Na hora do pulo, você dorme na cama, entendeu? Então vai lá fazer, vai lá. Eu confio em você. Mano, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Enquanto o João vai tentando, eu vou descendo, gente. Enquanto ele vai tentando lá dormir, eu vou tentando descer calmamente, né? Mano, ela tá de dia, mano. Como é que eu vou dormir no dia? É, verdade é. Ah, eu botei noite. Lá vai, agora vai, hein? É, vai lá. Enquanto ele vai tentando, eu vou descendo. Mano, quase que eu pisei sem entrar pra surpreender. Você é obrigado. Confio em você, meu amigo. E é demais, porque a quantidade de TNT que deve ter aqui embaixo, pelo amor de Deus. Tem uma ideia, tem uma ideia, tá chegando, 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 chegando. Diga. É uma ideia poderosa, tá com licença. Giro compactado, não quero. É só pular agora de medo. Ah, bobão. Tá bom, tem uma... Caraca, tem um drogo de... Tem uma mini TNT! Tem várias mini TNTzinhas. Olha isso aqui! Ela ativa sozinha? Tu achou que ia acontecer o quê? Eu passei 15 anos pra descer. Agora tu vai pra lá também? Resolve teu bem, ó. Vamos ficar preso aí agora também. Ela tem um laço pra voltar, bobão. O que aconteceu? O que aconteceu? Tu me avisa, eu tô sujando aqui. Eu usei o laço pra voltar. Opa, tudo bem? E a mini virilinha? Eu tô com a mini TNT. A mini TNT, ela explode quando a gente joga. Eu tô muito iludida. De verdade, eu explodi o templo. A gente demorou muito pra chegar lá. É, né? Bom, vamos para a vila. Não fui. Eu fui! Eu nunca vou para a vila, gente. Vem logo, dá tempo em mim, animal. Eu não consigo, não pega. Nunca verei como que é uma vila. É a mara da minha visão aqui. Essa é a minha coisa do tempo. Três vezes maior só. Não tem nenhum morador. Ei, pare. Explore bem essa vila aí. Estamos numa mini vila. Explore bem. Estamos vírgula. Quem tá aqui, só eu. Explore bem o que quer. Eu estou na sua visão, eu consigo ver. Minha, como é que é aí? Como é que tá aí? Não, eu tenho voz de droga. Exploramos o suficiente. O mundo pequenininho do mundo do Minecraft hoje. Tá? É muito difícil entrar naquela vila. Quando o João entra, acaba com o mundo. Você pode dar um presente? Um presente pra mim. Pra finalizar o vídeo? Por favor. Sim, Salabim. Trava um case e vá pra mini vilinha, sim. Eu fui! Mas o Baldera ficou comigo. Então, boa sorte, irmão. É. E o meu Minecraft travou. Obrigado, João. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa é a mini vila, olhando de cima. Vejam, que incrível. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu maravilhoso like pelo mini bloquinho. E o seu comentarinho. Um beijo para todos. Diga de beijo. O canal do Jotinha tá aqui na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Tchauzão! Tchauzão!